Em Santa Catarina, o líder é o Figueirense, que empatou com a Chapecoense. Rafael aproveitou o rebote do goleiro e fez 1x0 para o Figueira. Aloysio virou para a Chapecoense. O primeiro ele fez de pênalti. Chute forte no alto. E o segundo com uma ajudinha da zaga. Vamos ver. Hum, teve um desvio que matou o goleiro Wilson. Foi do João Paulo o desvio. No minuto seguinte, o meia Breitner, emprestado pelo Santos, empatou o jogo. 2x2. O jogo estava animado. Everton César colocou a Chapecoense novamente em vantagem após o cruzamento de Neném. Mas não acabou ainda não. Breitner, que já tinha feito o segundo gol, cobrou o escanteio e o João Paulo de cabeça. O mesmo do desvio lá sem querer deu números finais ao jogo.